Música O BySoCity de hoje começa parabenizando a Flávia Fernanda, que celebrou mais um ano de vida no dia 25 de dezembro e ganhou o carinho de toda a família. Feliz aniversário para a Leila, que recebeu abraços dos familiares e amigos. Felicidades! Que Deus abençoe sempre a Julinha, que celebrou o aniversário ao lado da família e ganhou um abraço especial do sobrinho Bernardo. Paz, saúde e alegrias para ela! E agora os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi, que ainda está num clima de Natal, com o Emanuel, o Lucas, o Matheus e a Mirela, o Miguel, a Maria Fernanda, a Bárbara e a Eloá, a Júlia de um aninho, a Maria Vitória de quatro meses, a Júlia e a Eloísa, a Micaela de sete meses e o Vitor Hugo. Música Música A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo Dupa Parazzi. Música Música Música